Música 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 Mariana, né? Oh! 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 Fica aí! Oh! Barriga, barriga Mão? 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 Ana Paula é muito feia Ana Paula é muito feia Ana Paula é bem suada Ana Paula é bem suada Essa batida é muito chata A farfilha não tá sabendo gravar Gravar E aí É nóis Se inscreve aí no nosso canal Comenta o que você quer que a gente faz pro próximo vídeo E tamo junto é nóis E aí E aí E aí E aí E aí